De onde vem, para onde vai, seu? Já pensou? O que lhe transborda é o que você é Nem sempre o vento sopra ao seu favor Mas eu vou alcançar o meu sonho, nem que seja a fé Eu só olha que as montanhas, vou bem mais que avião Sou uma pessoa estranha, dou valor a criar no coração Me deixe só, nessa vou olhar O meu sonho é bom e eu não quero acordar Me deixe só, nessa vou olhar O meu sonho é bom e eu não quero acordar Simbalizou e compartilhou o meu dedo Esperou viralizar e alimentar o que pouco importa Plastificou, se falsificou, tanto que deu nó Recomece do zero, se olhe no espelho e dê meia volta Eu sou maior que as montanhas, vou bem mais que avião Sou uma pessoa estranha, dou valor a criar no coração Me deixe só, nessa vou olhar O meu sonho é bom e eu não quero acordar Me deixe só, nessa vou olhar O meu sonho é bom e eu não quero acordar Não, não, não Não, não, não Me deixe só, nessa vou olhar O meu sonho é bom e eu não quero acordar Me deixe só, nessa vou olhar O meu sonho é bom e eu não quero acordar Me deixe só, nessa vou olhar O meu sonho é bom e eu não quero acordar O meu sonho é bom e eu não quero acordar O meu sonho é bom e eu não quero acordar O meu sonho é bom e eu não quero acordar